Vá caminhando pela estrada Levando uma cruz E o povo ao redor Zombava de Jesus E levava sobre si O castigo da paz Ver os seus pés e mãos Gravados lá naquela cruz O seu rosto insolentado Irradiava a luz Maior prova de amor Ninguém nunca vai lhe dar Sou amor de Deus Sou amor de Deus De entregar seu próprio filho pra morrer Grande foi o amor que é o mundo inteiro Vida eterna a Deus Sou amor de Deus Alto foi o preço que por nós Jesus pagou Redimido somos pelo sangue Que Ele derramou Mesmo sendo humilhado ao Pai Ele exclamou Perdoai porque não sabem Não sabem quem eu sou Deixe cálice jamais Poderia escapar Chega o fim do sofrimento O mestre expirou Três dias passados Deus o Pai O ressuscitou Que maior prova de amor Alguém poderia dar Sou amor de Deus Sou amor De entregar seu próprio filho pra morrer Grande foi o amor Grande foi o amor que é o mundo inteiro Vida eterna a Deus Sou amor de Deus Alto foi o preço que por nós Jesus pagou Redimido somos pelo sangue Que Ele derramou Que Ele derramou Em uma cruz em prova de amor Que Ele derramou Que Ele derramou De entregar seu próprio filho pra morrer Grande foi o amor que é o mundo inteiro Grande foi o amor que é o mundo inteiro Vida eterna a Deus Sou amor de Deus Sou amor de Deus Alto foi o preço que por nós Jesus pagou Redimido somos pelo sangue Que Ele derramou Amor Oh 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 Oh, 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 oh